Meu Deus, voltando do comercial, meu Deus, Mazarop, ligeirinho, meu pique, alguém ligou? Eu estou aqui esperando uma ligação de algum patrocinador, mas até agora nenhum ainda ligou. Eu estou aqui faz oito horas esperando e nenhum patrocinador ligou, nem para dar um real. Meu Deus, assim vai ser difícil. Vamos continuar falando agora o giro pelo Brasil, meu Deus. Olha, lá no Rio de Janeiro, Petkovic, Petkovic, meu Deus. Petkovic, Lezeira. É irmão do Vick Vaporub, Petkovic. Petkovic, afirma que Zico é capaz de arrumar Flamengo, meu Deus. O que você acha disso, Zé Cão, meu filho? É o seguinte, o Zico pode arrumar porque é o seguinte, né? O Adriano foi embora, ele vai substituir a camisa, vai assumir a camisa 10 lá, vai jogar do lado do Wagner Love. Quem sabe alguma coisa acontece nesse time aí. Meu Deus, é uma concentração invejável nessa trupe aqui, daqui, bancada do riso. Agora vamos falar com o Chico Pinheiro. Chico Locardo, Lezeira, presta atenção. Chico Locardo, o que você acha no pique da declaração de Petkovic? Petkovic? Vaporub? Não, lógico, ele, inclusive, Petkovic é um dos melhores jogadores da atualidade, viu? Ele que, inclusive, pode ser convocado para a seleção agora em agosto. Eu acho que ele vai, se o Dunga entender mesmo de futebol, vai convocar o Petkovic. Porque ele está jogando, a verdade tem que ser dita, não é isso, meu amigo? Meu Deus! Diga, 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 diga. Fala aí, José Palitão, já no pique, já fala do Petkovic. No pique, Vaporub. Dor no peito, dor, chiado, gripe, tosse, roquidão. Passe no pique, Petkovic no peito. Petkovic é uma pomada anestésica, a base de enxofra e camomila. Toda vez que você precisar, passe de Petkovic e Vaporub no peito. A minha recada é esse, tá dado. Falou bonito, viu? Eu gosto de cabra assim. Meu Deus! Olha, eu vou te contar, se a gente ficar mais uma semana aqui, é muito. A gente vai ser expulso desse horário aqui, que a gente conseguiu com muito esforço. Chico Pinheiro, meu Deus! Não, é verdade, porque é complicado, viu? Você conseguir um horário na televisão. Inclusive, eu queria só mandar um recadinho. Eu vou falar mesmo. É um suporte dessa, né? E não um suporte desse. É verdade. Eu sabe por que eu vou falar isso aqui, viu? Ah, com 12 minutos. Esse menino, esse menino aí. Eu não sei nem seu nome, porque você faz tanto personagem aqui na televisão. É o seguinte. É difícil demais você, meu amigo, conseguir um horário. O pessoal abriu um horário. Eu vou comentar, ele falou, dentro da sua palavra aqui, só respeitando o minutinho desse momento. É que você me tocou um negócio, eu gostei. É difícil demais tentar te esquecer, não suporto te ver, vai gostar de você. O que é que eu vou falar, Zecão? Não, porque é difícil demais. Meu Deus! Gostei demais dessa música. Então, é isso aí que eu quero dizer. E dizer que eu estou muito feliz aqui ao lado do nosso amigo Zecão, que é gente boa demais. Ô, calma, vem, carrega de emoção. Futebol, esporte é isso, comentarista é isso aí, ó. É verdade. E aí, Mazarop e Ligeirinho, meu Deus, o que você acha de Petkovic? Eu acho que o Petkovic tem que fazer os pés, porque os vinhos dele estão muito grandes. Meu Deus! Aqui, falando de esporte tão bem, você não encontra em nenhum lugar. Agora, somente detalhes, impedirão, impedirão, é sacanagem. Vamos combinar uma coisa, senão não vem mais. Se não for, senão não vem mais. Vamos combinar um negócio? Vamos falar o português certo, pelo menos? Comentário, olha só, rapidinho, só aproveitar, deixa aí. O comentário pode ser feito. O que não pode acontecer é eu de português, eu não admito. Não admito mesmo não, viu? A gente fala de futebol a hora que você quiser, a gente fala tudo de esporte, mas... Meu Deus! Agora eu vou ler certo, é porque o e-mail mandaram errado. Se de Cleydantas... Tá, pô, agora o problema é do e-mail, né? Os astronautas aí, como diz o nosso amigo Ligiani, que tem o problema. O e-mail é o astronauta... Se de Cleydantas que mandou essa daila aqui, esse negocinho aqui, pra mim. Ah, tá, foi se de Cleydantas, tá bom, né? Somente detalhes impedem o Grêmio de anunciar o novo atacante de velocidade. Meu Deus, quem será o novo atacante? Meu Deus! Eu sei, eu sei, eu sei. Quem? Eu sei. Rubens Barrichello. Ah, não. Eu sabia que ele ia mandar uma, pelo menos, do nosso pique, né? Não é atacante de velocidade, rapaz? É. Não, é, realmente, ele tá certo. Bom, o menino lá corre muito, viu? Ele corre demais, o Rubens Barrichello, ele tá certo. Eu tô com ele. Ele corre sempre atrás do segundo, porque o primeiro dá a volta. É brasileiro ou estrangeiro esse atacante aí? A fonte do Cleydantas só me falou que é atacante de velocidade. Você quer saber demais. Vai assistir Globo Esporte, aí você vê. É o quê, rapaz? Nada, aqui eu acho que é estrangeiro mesmo. Meu Deus! Se for estrangeiro, é o Schumacher, que o Schumacher voltou a jogar agora, não foi? Voltou a jogar, inclusive, ele tá na posição muito boa, viu? Eu tenho certeza que agora, se Deus quiser, vai conseguir o objetivo dele, que é sempre chegar em primeiro lugar. Eu gosto da concentração de Zé Paletó. Meu Deus! Zé Paletó! Meu Deus! Parem as máquinas! Meu Deus! Meu Deus! O que você acha dessa... O que eu tô falando aqui? O que você acha? Pera! Vamos ver! Tá fazendo o programa ao vivo aqui e o rádio tá tocando, olha! Rapaz! É o Marcelo! É o engraçadinho do Marcelo! Deixa eu atender! Tá falando ao vivo! Meu Deus! Vamos ver! Vamos ver! Atende aí! Alô! Eu espero, tá bom? É o quê, meu? É o quê, homem? É o quê, homem? Vamos esperar, né? É o patrocinador ao vivo! Eu acho que virou! Tô sentindo uma... Uma leve... É o mudo! É o mudo! É o mudo! É o mudo! Ele não fala, não! É o mudo! É o mudo! É o mudo! É o mudo para as pessoas que estão aqui! É o mudo para o Marcelo, Maria Guardapão! Meu Deus! Agora, Julião! Ô, desculpa! Julião tá falando mal de mim! Meu Deus! É... Qual o seu nome? Ligerinho! Ligerinho! Ligerinho Mazaropi! O que você acha desse atacante de velocidade no pique de Grêmio? Meu Deus! Bom, eu acho que o que falta é o dinheiro para contratar ele, que eles ainda não têm. Então, é isso que falta, né? Não, não! Abre o meu olho! Pai, nós estamos precisando contratar esse atacante para ficar com esse homem pelo menos uma semana, hein? Porque se esse atacante é de velocidade, para dar mais velocidade nessa fala dele, né? Porque ele fica duas horas para conseguir falar um negócio. Ah, não! E você não sabe o que vem por aí. Daqui a pouquinho é a piada com o Mazaropi. Meu Deus! Você imagina o que vai ser. Mas falando de dinheiro, falando de futebol, voltando para a tese, jurídico do Botafogo não acredita em punição do STJD para Herreira e Caio. Meu Deus! O que o Caio fez de errado? Eu não sei. O que você tá falando aí? Deve ter feito alguma coisa errada, porque o STJD é o que... O STJD fez aí, não sei o quê, para uma Herreira do Caio. O que é o Herreira do Caio? O Caio errou aonde? Não, Herreira é o nome do jogador, meu Deus! Ah! Você acha que o STJD no pique vai punir o Herreira? Meu Deus! Você não! Obrigado.